E aí galera, beleza? Salve, salve! Pois é, depois de muito tempo aí sem fazer uma gameplay, hoje do nada eu aqui, né, pensando, pensando, que mod que eu vou fazer, tal, tentar, aí né, resolvi aí abrir o Euro Truck Simulator 2, como você já pode até ver, já vai descobrir que mod é esse. Bom, o que que eu fiz? Já que no Euro Truck Simulator 2 tem os eixos erguidos aí, o que que eu fiz? Ah, vou tentar fazer lá no American Truck Simulator, vai que funciona, né? Peguei, analisei ali, como que faz, será? Olhei, mexi e fiz um mod aí dos eixos erguidos, tá? Então, como você pode ver aí no vídeo, a roda aí do Kenworth ali, do chassi 6x4, lá o último eixo tá erguido. Então, eu vou mostrar pra vocês que, além do Kenworth, eu fiz para todos os os eixos de todos os caminhões originais aí do American Truck Simulator, eu vou aqui no, na minha empresa, nos meus caminhões, Peterbilt 579, ali ó, ele já está com o eixo erguido, tá ali, é, saí aqui, vou mostrar o outro caminhão, o Kenworth T680, também com o eixo erguido, aqui, né? O mod ainda, ele é beta, eu não coloquei o áudio, é, por enquanto, eu vou fazer alguns testes, né? Talvez, entre hoje e amanhã, eu já tenho aí, para download, lá no site da LogRode, né? Da cooperativa virtual, vai estar disponível. Então, é o seguinte, vou sair aqui, vou pegar o meu Kenworth ali, e vou mostrar pra vocês, a tecla de comando é a mesma do Euro Truck Simulator 2, e o que eu achei interessante, que quando eu estava com a carga, e eu tentei erguer o eixo, ele me informou que eu estava carregado, que eu estou carregado, né? Estava, no caso, né? Que eu não estou mais agora, estava carregado e que a carga era muito pesada. Já que ele informou isso, o que que me levou a pensar? Que o sistema está pronto dentro do jogo, e a ECS ainda não liberou. Ou será que ela vai fazer uma DLC e vender isso pra nós, né? Aqui, ó, vou apertar a tecla U, olha lá, ele vai dar uma abaixada um pouquinho, aqui, mas ele vai levantar o eixo lá, tá vendo? Funciona com todos os caminhões, tá vendo? Eu coloquei pra todos os eixos, né? Tanto o eixo, o chassi longo, chassi 1 e 2 longo, né? Que tem a capacidade do tanque maior e menor, e pro chassi curto também. Então, os 4 chassis para cada caminhão, né? Eu vou andar um pouco aqui com o caminhão, até de ré. Olha lá, levantando o eixo. Tá vendo? Abaixando o eixo. De boa, tá vendo? Funciona de boa, o mod. Eu não coloquei o som nele ainda, né? Tem que fazer na def. Vou parar aqui. Eu vou pegar outro caminhão, aqui, e vou mostrar que está funcionando de boa. Vou pegar esse daqui. Tá vendo o eixo dele que está levantado aí. Pois é, o telefone só toca na hora que eu estou fazendo a gameplay. Brincadeira. No vídeo anterior, foi do mesmo jeito. Então, pessoal, continuando aí, vou mostrar aqui o eixo. Aqui, ele vai mudar aqui, ó. O eixo está erguido. Nesse chassi. Nesse chassi aqui, ó, com combustível, né? No caso, maior ali. Aqui, ó. Vamos até voltar. Sei lá porquê. Olha, estranho, hein? Ah, mas tudo bem. Esse é o que estava. Aqui, com o eixo erguido. E o eixo erguido aqui, ó. Tá? Então, eu vou clicar aqui. Vou pegar esse caminhão. Vou mostrar para vocês. Carregando aqui. Musiquinha aí, original do jogo. Espero que não dê direitos autorais, né? Porque está fodástico. Então, câmera de fora. Aqui. Apertei a tecla U. Aí, ó. Erguei o eixo. Vamos lá. Acelerar um pouquinho. Apertou. Boa. Boa. Aí. Dá a rézinha básica. Sobe eixo. Sobe, filho. Aí, ó. Aí, ó. Deu certo. Vamos lá no outro caminhão. Apesar de que, né? O Peterbilt 5. Aí, em breve, aí o mod... Olha lá. Tá o eixo. Tá erguido também. De boa. Todos os chassis tem, tá? Vai remover aqui. Também tá com o eixo erguido. Vou confirmar aqui. No outro também tem. Eu fiz para todos. Já deixei disponível. Vamos ali. Esse aqui é o finalzinho. Então, enquanto carrega aí, já vou pedir a você para dar aquela compartilhada no vídeo. Aquele like, né? Ajudar a divulgar aí o vídeo. E ajudar o canal a crescer também. Então, vamos lá. Vamos dirigir ali. Mostrar que realmente funciona. Pois é. Essa SS está muito safada. Está escondendo o jogo, né? Então, vamos lá. Dar ré aqui. Aí. Olha lá. Erguei o eixo. Depois, eu vou fazer outras variações aí. Beleza? Vou deixar pronto. E vou fazer o download. Apertei o U novamente. Está descendo o eixo. Aí, desceu o eixo. De boa. Então, é isso aí, pessoal. O mod no mais tardar. Amanhã já está disponível aí para download no site da LogRode. O endereço do site vai ficar aí na descrição do vídeo. Opa! Que é isso, pôs? Bateu o eixo. Respeita, não? Uai, sou. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Até a próxima novidade de mod. Né? Então, valeu. Fui.